Tem um que é o mais gostoso Aí, tô lá batendo, apareceu a manteiga Aí, dica que não tinha na receita tradicional E que aí eu fiz uma pesquisa E que ajuda na hora de bater É botar gelo O gelo ajuda a manteiga a condensar Porque a manteiga aparece no processo da espuma A espuma vai se formando Ela vai se formando, vai se formando, vai se formando E aí ela aglutina, aglutina A manteiga vai aglutinando E o gelo ajuda esse processo Mais recentemente eu descobri que Eu já tiro uma parte da manteiga Porque depois que você tira a manteiga Você tem que lavar a manteiga Pra tirar o iogurte dela Você lava com água bem gelada Eu pego tipo uma garrafa assim Ponho na metade, deixo no congelador Aí ela vira gelo E depois eu completo de água Quando eu fiz farmácia Eu descobri que água derretendo Tem zero grau Com certeza E aí eu misturo gelo com água Deixo se harmonizar E aí eu tenho uma água de zero grau E aí eu lavo a manteiga com ela E essa água gelada Eu jogo de novo ali onde eu tô batendo E isso vai tirando Nossa, dá Como assim? É confuso É, com os sabores da manteiga Teremos Não, não dá Não dá pra eu explicar Não sei Gente Poder fazer um vídeo lá no YouTube Vai ter Que é uma parte Tá em processo No vídeo vai ter essas fases Mas gente Aprender Ou você faz que nem eu Se joga Ou você faz o curso Que eu vou ensinar no curso Não dá pra eu falar Ela se pega Ela se descola Não, ela aglutina Mas tem algo que sobra Tem um subproduto É, aglutina E embaixo tá uma coisa meio Calma, calma Pode falar Não, vocês podem até falar Não, eu falei que tem as fotinhas Depois Isso No History tem o visual Quem tiver sentindo falta do visual Passa no History Que tem o visual Quando for pro YouTube vai Eu vou pegar alguns vídeos E vou somar pra ajudar Dá pra fazer Eu fiz sem ninguém me ensinar Porque uma das polêmicas Quando eu descobri esse guia Eu, quem faz? É meio mistério no Brasil isso aqui Eu descobri duas pessoas Tá, mas eu tô sem lá Lá no celular Uma pessoa que dar um curso Que é só um curso Uma vez por ano Que é fazer Não, eu vou ensinar em vídeo Pra quem quiser Fazer esse jogar E vai tá no processo Porque o saborizador A gente reconfigurou agora Ele vai ter mais receitas práticas Vai ter o chutney Por exemplo Vai ter granal Que gentilho Chegibre É receita secreta Essa lavação da manteiga É aquilo que eles falam também Manteiga que foi lavada Sem vezes Não tem nada a ver Isso não tem nada a ver E não é manteiga É o gui lavado O chata dout é o gui lavado Eu tô na manteiga ainda A lavagem da manteiga É pra tirar o leite da manteiga Porque ela aglutinou Você vai jogando água gelada Até a água ficar meio transparente Ou um branco bem clarinho Quer dizer que já saiu Porque eu não sei Pra quem já fez gui Com várias manteigas Não tem outra coisa E repara Que tem gui Que tem mais líquido Tem gui que o negócio é mais assim Tem gui que o negócio é mais assado Depende também Se tu faz na Por exemplo Eu não sei se eu tô certa Mas eu Às vezes eu faço No inox E uma no cobre Eu não sei Eu nunca fiz no cobre Eu tô falando várias manteigas Porque o cobre interfere Eu trabalho só no inox Não faço nem no alumínio Só no inox No cobre eu nunca fiz Eu não gosto de esquentar cobre não Eu não conheço os efeitos do cobre assim tanto Então eu não vou usar Eu queria voltar só um pouquinho Você bateu 20 minutos Aí durante uma hora Você dá os intervalos e bate O total é uma hora A vez que eu comecei a bater E eu comecei a tirar E comecei a lavar É porque aí Teve um processo bem capinha Porque quando eu jogava Quando eu ia lavar a pia Eu via que tinha manteiga Eu ficava triste Falei Eu tô perdendo essa manteiga Tá mó trampo aqui Eu tô perdendo essa manteiga E aí eu comecei A água que eu lavo Eu jogo de novo no iogurte Que ela já tá fria Eu faço umas coisas assim Que eu recupero Hoje É 90% Direto na bacia Com o leite mesmo Você joga direto na bacia Aí fica água com iogurte e manteiga Isso E aí a manteiga vai subindo E a água Água gelada O gelo faz parte Juntinha lá Não entra mais ele E aí você vai colocando Essa água aos poucos Eu coloco essa água Não é aos poucos É quando eu lavo Eu tiro primeiro a primeira batida Sai na temperatura que tava lá na geladeira E aí eu tiro uma parte Aí eu meio que lavo essa parte Aí você vê que perde Mas o que perdeu você bota de novo Porque às vezes não aglutinou direito Tem que deixar aglutinar Aglutinar é quando as coisas vão se juntando Tem tanto movimento Tanta pressão Que algumas moléculas de óleo Vão se juntando pra virar manteiga Pra ela ficar durinha Ela precisa estar aglutinada Se não Posso fazer uma pergunta? Claro Essa água que você tira da manteiga Ela não é um buttermilk? Mais ou menos Mas eu não tô interessada no buttermilk Eu quero tirar Quanto mais manteiga tirar pra mim é melhor Por isso que eu jogo a água do filtro No iogurte Porque ela tá gelada E eu quero dar choque térmico no negócio Sim, mas essa água dá pra não aproveitar Dá, eu tomo Assim quando eu faço Aí depois a gente vai Eu aproveito tudo do leite Vocês não estão ligados Vaca mãe divina É fantástica Tudo bem na manteiga? Não Não, né? Você é sincera ou não? Posso perguntar? Acho que Ô Cris Dá uma olhada No instrumento Aí hoje Se você ainda tiver dúvida A gente conversa Tá Lá da Tá todas as partes visuais Parte por parte Beleza Você bateu, né? A água vazia Você bateu E eu Aí você pega essa água Meio gelada E coloca neste pote Nesse mesmo pote Onde eu tô batendo Porque é interessante Bater gelado Porque ajuda É o processo de aglutinação Aí você põe água E continua batendo Aqui eu tô lavando A água dá lavagem Não é água É reaproveitando Como se você lavasse Em cima do pote, né? O que é lavar? Eu peguei Tava lá Aqui é a bacia Aí aglutinou isso aqui Aí eu pego uma peneira Aí eu pego uma peneira E boto aqui Aí peneiro, essa árvore que caiu aqui, eu devolvo aqui, porque eu vou gelar a minha base aqui, porque aqui tem mais, que eu vejo, você vê, você fala, não, não quero perder, porque dá uma trampa, porque o que ficou na peneira, já é a manteiga, a peneira tá separando, beleza, legal, aí pego, pego, e aí vai chegar uma hora que tem bastante, e aí você vai lavando a manteiga, vai lavando, vai lavando, ela vai ficando amarela, amarela? Calma aí, gente, ela fica amarela, é, manteiga amarela, amarelada, a minha manteiga é branquinha, a minha manteiga é amarela, mas a manteiga que eu faço da roça sai amarela, e aí por causa da água gelada, ela vai ficando dura, e aí você vai lavando e tal, e eu guardo na geladeira, vou fazendo, vou fazendo até eu juntar um tantão pra botar na panela pra fazer guia, porque fazer guia em quantidade muito pequena é muito difícil, eu prefiro... E quantos litros de leite você precisa pra fazer? Olha, dá quanto um litro? Eu fiz 20 litros De leite? De leite, deu um de meio, um quilo, um de 250 e um pequenininho, deu quase um quilo de leite Leite orgânico? De 20 litros de leite? ... tem todo um processo Lá em Bucu Grande tem um leite desse, tanto que ela vende bem pouquinho e ele é bem gorduroso Ele é amarelo, ele é amarelo, ele é gordura amarela Leite de roça é amarelando. Você nunca viu no supermercado? No mercado. Você viu tudo separado. Você viu o leite? Você viu a manteiga? Você falou que faz com dois litros. Dois litros dá duas colheres de leite. Dois litros dá duas colheres de leite. É desesperador a primeira vez. Manteiga, vai guardar. Sabe qual vai ser a minha solução? Eu acho que vou comprar uma vaca. Sim, eu quero uma vaca. Ô Lu, compra uma vaca. Não tem nem caça ainda. Tem um terreno lá. Foi certo? Vou comprar uma vaquinha. Tem terreno enorme. É o melhor. Eu já vi o Macedo falando, ele fez uma pesquisa do Santos, do jeito que ele estuda, de que você tem que usar o leite até quatro horas depois que você tirou da vaca. Então, se você tem a sua vaca, você já pega esse leite, já ferve, já faz iogurte. E lá em Campo Grande, vai um indiano, duas vezes por ano, se hospeda no Hotel do Marcelo, que ele vai lá comercializar o leite da vaca Guir, que tem umas fazendas pertinho lá de Campo Grande. Daí eu vou falar pra ele, onde que é essa? Onde que você compra? Porque eu vou comprar uma vaca e vou botar lá. Não, nós temos duas opções, comprar vaca ou ir pra fazenda. Não, mas quando você compra uma vaca, gente, não vamos coisificar a vaca. Vaca não é coisa. Vaca é a mãe divina teta, porque vocês não estão ligados. Você não compra uma vaca, você adota uma vaca. É, mas começa por aí. Não, mas você está adotando. Você lembra que você vai ter que ter um boi, porque pra ela ter leite tem que ter um filho. É uma família, você tem espaço, entendeu? Você tem que ter um bezerro, um bezerro comer antes de você. É uma coisa. O leite é o da família, do amor da família.